Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para mais uma receita, hoje eu vou fazer uma lasanha de frigideira é um prato muito rápido, fácil de fazer, você não vai perder tempo aí na cozinha preparando essa lasanha espero que vocês gostem, bora para o vídeo ó pessoal, eu vou fazer na frigideira, mas pode ser na panela tô colocando aqui azeite, mais ou menos umas duas colheres de sopa aí de azeite ou óleo né gente aí agora eu vou colocar aqui a carne moída, a minha frigideira é bem grandona, então eu tô fazendo nela vou colocar a carne moída aqui, aqui tem 600 gramas pessoal de carne moída essa carne aqui ela é a 100, eu vou deixá-la refogando assim sem colocar o alho, a cebola e sempre vou ficar mexendo para poder ficar bem soltinha e não dar aqueles torrões de carne um pouquinho de sal, só para ela poder refogar já com um pouco de sal e aí eu vou deixar ela aqui refogando até ela ficar bem marronzinha que aí sim eu vou entrar com alho, cebola ó gente, como que já tá a carne, já tá ficando bem refogadinha aí agora eu vou colocar alho e cebola ó aqui tem três dentes de alho, meu alho tava bem grandão e vou colocar também uma cebola picada uma cebola e vou deixar refogar aqui essa cebola com alho até essa carne começar a grudar na frigideira deixar ficar aí bem refogada, bem fritinha dá aquela crotinha no fundo gente vou deixar refogando ó pessoal, a carne já tá fritando, ó já tá agarrando no fundo da frigideira ó essa frigideira aqui, ela é antiaderente, né se fosse aquela de alumíniozinha ela ia tá com aquela crosta bonitona de carne vou adicionar dois tomates picados dá uma misturadinha aqui a minha lasanha vai ficar bem carnuda cheia de carne vou adicionar um sachê de molho de tomate da preferência aí de cada um pode ser passata também de tomate se quiser no lugar aí do molho de tomate dá uma misturadinha vou deixar refogar um pouquinho gente esse tomate aqui o molho de tomate pra dar uma murchadinha no tomate e misturar tudo, tá? mas aí antes eu vou colocar os temperinhos que eu vou utilizar ó, páprica defumada coloquei aqui nesse vidrão vou colocar aqui também um pouquinho de manjericão eu tô comprando pessoal em maiores quantidade porque né, eu tô abrindo um restaurantezinho no iFood então tem que ter bastante tempero e vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa só um pouquinho mas quem não tiver calabresa pode ser a pimenta do reino e mais um tiquinho de sal vou misturar e vou deixar refogando aqui até esse tomate ficar bem murchinho, né? começar a virar aquele molhinho gostoso com esse tomate não vou adicionar água agora, tá bom? vou deixar cozinhando aqui e vou ficar mexendo ó gente, o tomate já soltou a água já deu uma murchadinha olha que delícia, gente pegar esse molhinho aqui colocar dentro de um pão nossa senhora que gostoso é muito bom carne moída, gente gosto bastante de carne moída fazer aqueles pastelzinho frito com esse molhinho aí agora pessoal vou colocar um pouco de presunto ralado que eu já tinha aqui na geladeira, tá? um pouquinho mas é opcional quem não quiser colocar presunto não precisa não, tá gente? aqui é porque eu tinha essa sobra de presunto do final de semana e aí eu tô utilizando ele e vou adicionar aqui água quente só até cobrir um pouquinho a carne só pra poder cozinhar a massa, né? que eu vou colocar aqui da lasanha e a lasanha ficar molhadinha eu vou cozinhar a massa aqui dentro desse caldo aqui e aí ela vai soltar o amido dela aqui e vai ficar uma lasanha deliciosa cremosinha por conta do amido que vai soltar da massa vou adicionar agora o creme de leite, gente vou colocar um creme de leite aqui pra ficar mais cremosinho vou misturar ah, mas eu não quero pôr creme de leite não precisa pôr creme de leite, gente só faz aí o molho de carne moída aí com tomate coloca a massa e queijo né? bota um presunto aqui vocês são livres não quero pôr creme de leite não coloca creme de leite que vai ficar bom do mesmo jeito gente, eu vou utilizar essa massa de lasanha aqui, ó que vai direto ao forno, tá? e aí eu vou quebrar ela aqui no meio vou partir ela aqui porque não dá pra colocar ela inteira assim vou colocar assim vou chuchar aqui nesse molho essa massa, ó chuchar bastante aqui vou usar essa massa toda que é uma sobra, né? de massa de lasanha é legal fazer esse tipo de receita, gente com sobra de massa de lasanha porque a gente faz lasanha sempre sobra um pouquinho de massa que não dá pra fazer uma lasanha grandona ali, né? então usa essa ideia pra poder fazer a lasanha com sobra de massa eu tô fazendo com carne moída mas pode ser com frango calabresa né? a proteína que tiver em casa que dá certo ó afundei aqui a massa todinha nesse molho e vou tampar vou abaixar o fogo vou deixar aí cozinhar em mais ou menos uns 5, 6 minutos que é o tempo do cozimento da massa e aí depois eu vou entrar com queijo, tá? eu vou colocar o queijo só por cima mas pode colocar no meio se quiser pessoal já tô fazendo meu arroz branco aqui no canal já tem vários vídeos eu fazendo um arroz tá? vou deixar ele secar que vai ser um dos acompanhamentos da nossa lasanha gente olha só a lasanha já tá prontinha olha que delícia pessoal olha a massa já tá cozida essa massa cozinha bem rápido gente não demora muito pra cozinhar não se no forno não demora imagine assim na frigideira agora eu vou colocar queijo bastante queijo eu tô colocando só por cima mas vocês podem colocar no meio né? ali por cima da carne antes de colocar a água né? pra fazer o molho o creme de leite eu vou colocar só por cima mas eu vou colocar bastante eu tô usando queijo ralado né? é... mussarela ó terminei de colocar o queijo aí agora eu vou tampar e vou desligar o fogo pessoal desliguei o fogo vou deixar aqui um pouquinho até esse queijo derreter e tá prontinho ó tá vendo? só deixar derreter pode ser o queijo em fatia tá gente? o presunto também em fatia ó vou destampar aqui pra vocês verem ó eu tô utilizando o queijo ralado mussarela gente e o presunto porque eu tô comprando em mais quantidade tô ralando né? que eu uso no restaurante então queijo vai ter sempre e mussarela em pedaço que aí eu vou ralar e aí eu uso nos pratos né? no cardápio uso na lasanha panqueca no macarrão ó tá prontinho gente ó pessoal o resultado final o arroz ó fiz uma salada de alface cenoura e um pouquinho de salsinha a gosto esse alface aqui aquele alface da folha grossa e e aqui tá a lasanha olha que delícia gente que delícia bastante queijo cheirosa ó prontinho perfeito ó pessoal coloquei meu prato agora ó coloquei aqui um pedaço da lasanha olha gente quem disse que essa lasanha foi feita de frigideira parece lasanha normal feita no forno em camadas ó vou provar hum 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 gente que delícia tá muito gostoso tá parecendo o mesmo sabor de uma lasanha feito no forno pessoal mesma coisa tá muito gostoso uma delícia gente espero que vocês tenham gostado tá desse vídeo de hoje bem rapidinho pra vocês foi feito com muito carinho tá gente e se vocês gostou eu peço que vocês compartilhem esse vídeo bastante curte o vídeo pessoal se você não curtiu vai lá no joinha deixa o seu joinha se inscreve no canal ativa o sininho lá pra vocês receber todos os vídeos tá bom beijos fica com Deus até o próximo vídeo tchau tchau